Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não temos dúvidas que a saída da situação que atravessamos conta com a Igreja que está onde o povo vive. Foi esta palavra de fé relembrada pela Vice-Presidente do Empelá a quando da abertura deste encontro de concertação com os líderes religiosos. Luísa Damião lembrou aos líderes eclesiásticos o quanto a teoria da prosperidade tem estado a fragilizar os princípios bíblicos relativos à moralização da sociedade. Temos aprendido a ouvir nos cultos e nas missas que um cristão convertido é um bom cidadão, é um bom gestor público, um bom chefe de família, um bom promotor de boas práticas e, por que não, um bom político e um bom patriota. Infelizmente, com a chamada doutrina da prosperidade, algumas instituições religiosas subvertem a sua nobre e excelente missão escudando-se na bandeira do cristianismo aproveitam comercializar a palavra de Deus em vez da pregação do Evangelho, do amor ao próximo, da solidariedade, da honestidade e da sã convivência entre os homens. A governante reconheceu o papel que as igrejas representam na pacificação dos espíritos e a reconciliação nacional. Luísa Damião disse ainda que os momentos difíceis que o país passou e ainda continua a passar têm sido assegurados pelas orações dos fiéis e pastores, sinal de que a igreja não deve estar separada das estratégias de mudança do país. Foi assim que vencemos a luta armada que nos levou à conquista da independência nacional que infelizmente seguiu-se uma guerra entre irmãos mas teve o seu fim, graças a Deus. Foram momentos difíceis, ultrapassados com o alcance da paz e neste particular a igreja teve sempre um papel muito importante. Desde o alcance da paz aos nossos dias a igreja tem contribuído de forma significativa na pacificação dos espíritos na unidade e reconciliação nacional na educação das famílias e na recuperação dos cidadãos traumatizados pelo impacto direto e indireto do longo conflito armado que dilacerou o nosso país tendo ficado sempre lições que devemos aprender. No contexto sociopolítico, Luísa Damião pediu o envolvimento direto das igrejas no desenvolvimento de Angola para acudir às situações de educação nas várias dimensões sociais. Temos em voz grandes parceiros para desenvolvermos Angola que tanto carece de educação em várias dimensões a fim de termos uma sociedade mais saudável e que coloca os valores espirituais morais, éticos e cívicos ao serviço do progresso e modernização do nosso país preparando um cidadão mais responsável e pronto para viver em sociedade. Não é mero acaso termos tido encontros como estes com as distintas autoridades eclesiásticas para ouvirmos as contribuições da igreja e juntos encontrarmos as soluções para os vários problemas que vivemos hoje. Em Pelapa e demais apoio às igrejas na moralização social no setor da educação durante o encontro de concertação com os líderes religiosos a vice-presidente reconheceu o papel das igrejas na pacificação dos espíritos e reconciliação nacional mas lembrou que a teoria da prosperidade tem estado a fragilizar os princípios bíblicos de boa convivência social. Tchau!